O que é que é o meio que tem que ficar mais, né? No começo é você, né? Vem comigo, não pense nem fale nada Apenas segure... É, cada um entra na pista Vem comigo, não pense nem fale nada Apenas segure... Ah, entendi Todo problema no local é sempre... Vem comigo, não pense nem fale nada Apenas segure a levada Vem com essa, diga agora Bem antes da guerra Vem c...pada Vem com... Nessa primeira... É isso aí, e o começo aí você abaixa os solos. É, você tá achando bom o refrão? Tô achando bom o refrão. Um bebê todo mundo e nada do refrão, né? Abaixa esse vocalzinho aí do Não Te Quero, Fria Memória aí Porque sempre que entra vocal fica mais baixo, que doido, né? Baixei também, beleza E o refrão mantido Quer errar, vem comigo não Já vamos mostrar o seu, tá? Comendo? É? Deixa o tempo de ir lá fora Alô, fala, Balem E aí, beleza Yeah, Botafogo e americano, né? Tamo nessa Tá aqui, mas daqui a pouco a gente tá fugindo pra ver o Ganso Tem, tem, tem um pouco de escola aqui, tem, tem Eu acho que tem que tirar o Deixa o tempo Deixa o tempo É o estilo, cara Não, aí fica, não, você tem que lembrar disso na sua vida, cara Olha, tem aquilo ali, a música é feita de detalhes Esse aqui é esse Deixa o tempo Acho que eu tô muito feliz, Regina aí, que é ir na onda Isso é vício, porque não tem ninguém pra falar Para com essa porra Para com isso Deixa o tempo Não, não, não Deixa o tempo Deixa o tempo Não Deixa o tempo Não é legal, deixa o tempo Pô, cara, por favor, cara Poesia Aqui dentro a vida vai Tá lá embaixo, né? Tá ouvindo? Agora é bastidores, oi, make it off É, foi quando a gente tava lá na casa Não, essa é bonita, sabe? Teve o aniversário do seu Sata de 80 anos, né? E aí foi, pô, você tava nessa festa, né? Não, nem Você tava, tava pensando em ver com o povo lá na casa dele Tava, tava, sim Você tava, eu lembro que você tava E aí eu e o Rodrigo, no dia seguinte a gente tava falando sobre a casa Aquela casa é demais, aquela casa deles, né? É antiga, todo mundo sempre se reuniu lá É uma história E a gente fez essa música pra casa Aqui, a dona Maria lá na cozinha Ela, na verdade, vai escutar o som aqui, ó Certo Ela não vai escutar, ela não tem isso aqui na cozinha, sabe? Essa caixona, né? Ela não tem, ninguém tem isso aqui, né? Todo mundo tem isso aqui, ó É verdade Ela escuta na merdinha Na merdinha Aí tem que ver como é que fica também, né? Se a merdinha tá bom, a grande tá fantástica Aqui dentro a vida vai começar Agora Deixa o tempo ir embora Tá bom, o dele aí não foi? Agora Aqui dentro a vida vai começar E aí Obrigado.